Sejam muito bem-vindos a mais um projeto incrível, uma residência térrea localizada na cidade de Americana para uma família com três filhos e um casal. Um projeto super especial em um terreno de 450 metros quadrados, no qual nós realizamos uma regularização com aumento residencial. Antigamente, existia somente uma edícula super antiga nesse imóvel e hoje nós transformamos numa bela residência com quatro suítes. No episódio de hoje mostraremos a vocês o resultado dessa linda fachada, que antes era apenas um muro de fechamento. Optamos por um design clean, com pintura em tons monocromáticos, sem revelar o interior da casa, por segurança e privacidade dos moradores. Já na parte interna, o projeto se revela de uma maneira surpreendente, na qual alocamos a nova construção num formato em U, deixando a piscina no coração do terreno, trazendo aquele ar de resort e valorizando ainda mais o ambiente externo. Dessa maneira, criamos um espaço de lazer para a família, respeitando todos os desejos deles. Eles optaram por uma piscina de alvenaria com acabamento em vinil, um spa com assentos e uma mesinha central tipo barzinho. Também foi uma excelente sugestão para o melhor aproveitamento dessa piscina. E um destaque especial é a cascata que sai da própria estrutura do beiral da residência, no qual os clientes nos pediram um destaque que tivessem elementos naturais caindo dentro da piscina e deixando o ambiente ainda mais refrescante. Já no acabamento dos pisos, optamos em utilizar porcelanatos num tom amadeirado, imitando um deck, onde nesse deck vamos ter espreguiçadeiras e também um jogo de sofá próprio para a área externa. Espero que vocês tenham conseguido ver como esse imóvel foi valorizado a partir do projeto de regularização inicial, seguido de uma execução de qualidade e por fim com o projeto de design de interiores. E para quem quiser rever todos esses detalhes desse projeto, fica aqui o convite para nos seguir nas redes sociais e no canal do YouTube. E esperamos vocês no próximo episódio. Até lá! Até lá!